Eu só quero saber porque você tá gritando Chamando a atenção de quem passa me envergonhando Mulher que não respeita, meu coração não aceita Eu tento te agradar e você sempre faz desfeita Pra ver se tu endireita, vou te deixando sereno Agora vai ter que provar do seu próprio veneno Teu mundo é pequeno, pra tá dando show de graça Me xinga agora, depois não me abraça Quem é você pra falar de respeito? Se a responsa do bagulho fica toda no meu peito Pra mim tu não tem jeito, você não me merece Me abandona e depois não quer que eu cole Eu não consigo, você com a sua marrinha de bandido Arruma tempo pra tudo, menos para ficar comigo Não ligo, só a hora vai chegar Depois que eu abandonar, não vem me procurar Eu não, você não passa de um vacilão Quem? Eu não sou palhaça de ninguém